Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal NetFinders Brasil. E aí, tá pingando? Já pingou? Eu acho que todo mundo que trabalha com rede já deve ter visto, ouvido frases do tipo, né? Pra pessoas comuns, eu imagino que soa muito estranho, né? Que negócio é esse de pingue, pingar? Será alguma torneira vazando? Será que ele tá falando mesmo da garrafa do 51? Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho mais desse utilitário. Eu acredito que seja o comando pra troubleshoot de redes mais utilizado em todos os tempos. Vamos ver um pouquinho da história do pingue e algumas aplicações práticas, tanto em sistemas operacionais Windows, quanto no Cisco IOS. Vamos lá então. O que que acontece? O pingue, né? Ele recebe esse nome por um fato curioso, né? Teria sido por conta de uma tecnologia utilizada em épocas de guerra, que era pra localizar submarinos inimigos, né? Que é o sonar, né? Um radar que permite encontrar elementos, enviando um som numa determinada frequência. Quando esse som batesse num objeto que estivesse submerso, ele daria um eco, voltaria pro elemento de origem, né? Pra origem pro sonar e eu descubro que tem alguma coisa ali embaixo. A ideia então de pingue simplesmente faz alusão ao barulho, né? Do sonar que era usado aí em tempos de guerra, né? Um pouco depois, né? Como a nossa velha amiga Wikipedia tá nos falando ali, uma pessoa aí chamada Dave Mills, ele acabou criando um acrônimo para o pingue, que ficou sendo Packet Internet Group, né? O Grouper, que seria alguma coisa como procurador de pacotes na internet. Então, assim, o pingue acabou ganhando aí um acrônimo, mas originalmente não era, né? Simplesmente o pingue é uma homenagem aí, né? É uma brincadeira, na verdade, com o barulho da frequência de um sonar. Ok. Como é que funciona o pingue, né? Uma outra alusão, uma outra brincadeira que a gente faz aí é a brincadeira de pingue-pongue, né? Ou seja, a bolinha vai e volta. E é exatamente isso que acontece quando você faz um teste de pingue aí na rede, né? Numa determinada máquina, de origem, eu quero verificar se a máquina de destino consegue responder. Então, quando eu dou um pingue e o endereço IP do destino, eu, na verdade, eu mando uma mensagem ICMP Eco Request, ICMP é o protocolo que está por trás do pingue, e eu espero receber o retorno, né? Eu espero receber uma resposta que é chamada aí de Eco Reply. Então, toda vez que eu emito lá mensagens de Eco Request, eu espero receber um Eco Reply do destino, né? Por isso, a brincadeira do pingue-pongue, ele é todo pingue e tem um pongue. Todo Eco Request teria que ter um Eco Reply. Por algum motivo, pode ocorrer que o destino não pode responder, ou porque não recebeu ali a requisição, ou algo pode ter bloqueado a requisição no meio do caminho, né? E aí ele vai receber mensagens do tipo destino inalcançável, conforme nós conseguimos ver aí no slide. Então, a ideia básica do pingue consiste dessas duas mensagens ICMP, Eco Request e Eco Reply. Ok, eu acho que o que geralmente as pessoas têm bastante dúvida, né? Tudo bem. O pingue consegue fazer com que eu teste, eu verifique a conectividade. Eu tenho certeza que o destino consegue responder. Mas, além de medir a conectividade, eu consigo mensurar aí a latência, o atraso. Quanto tempo demora para o destino responder. E isso, em termos de conexão de rede, é algo muito importante. Eu peguei alguns valores aqui, coloquei no slide, portanto, servir como referência, né? Então, ele coloca lá, menor que 30 milissegundos é o ideal, né? Para gamers e mesmo para outras aplicações aí. Entre 30 e 50 milissegundos ainda é algo muito bom, né? De 50 a 100 é, na verdade, a testa média, o que você encontra fazendo testes de pingue na internet, por exemplo. E de 100 a 500 milissegundos é algo bastante lento, né? É algo que pode, inclusive, impactar na navegação web. Uma coisa que nós temos que ter em mente, né? E as pessoas, especialmente as pessoas comuns, né? Que não são da área de redes, tem um mito, né? Então, é quanto menor o valor aí em milissegundos, melhor vai ser. Então, o gamer vai lá e liga para o provedor de internet reclamando. Olha, eu tinha antes... Eu fiz o teste de pingue ontem e tinha dado 50 milissegundos. Agora está dando 51, piorou muito. Não é verdade, né? Para o ser humano, na verdade, para a percepção do ser humano, uma grande verdade é a seguinte. Abaixo de 100 milissegundos, praticamente é tempo real para a percepção humana, ok? Então, se a diferença não for muito grande, mesmo para a experiência do gamer lá, né? Ele não vai travar, ficar congelado por pouquíssimos milissegundos de diferença, ok? Isso é uma lenda, na verdade. Mas é claro que quanto menor aí o tempo em milissegundos, melhor aí para as aplicações. Mas existem coisas aí no mundo real, por exemplo, além das aplicações de gamers. Imagine que você tem uma aplicação que está rodando aí, uma agência de notícias, uma empresa do mercado financeiro. Com certeza, aí sim, cada milissegundo é importante. Cada milissegundo conta e quanto menor, melhor. Ok, mas vamos lá, então. Já que roteou a gente pinga, vamos fazer alguns testes e procurar ver na prática o uso desse utilitário, né? Eu separei primeiro alguns testes que eu vou fazer na minha própria máquina Windows, né? Vocês podem estar fazendo aí também. Eu vou abrir o prompt de comandos aqui. O teste mais comum é simplesmente fazer um ping que a gente chama... Eu posso dar um ping para localhost, né? Que é... Ele vai fazer o ping aí do 127.001 ou 2.2.1 no caso do mundo IPv6, tá? Se eu quiser fazer... Forçar que o teste seja em IPv4, eu poderia dar um ping menos 4 aqui e testar aí o localhost. Aí, ó... Aí, realmente, ele vai pegar o 127.001. O ping, na verdade, depende da implementação do sistema operacional. No mundo Windows, geralmente, ele faz aí quatro testes, né? Manda quatro mensagens eco-request esperando quatro replies. No caso, quatro enviados, quatro recebidos, 100% de aproveitamento, zero de perda, né? Então, vejo conectividade. E vejo também que, como eu estou fazendo o teste na minha própria máquina, né? O tempo é menor que um milissegundo. Quer dizer, praticamente em tempo real. Se eu fizer o mesmo teste aí num Google da vida, obviamente, eu vou ter valores maiores, né? Então, se eu pingar o google.com, por exemplo, eu vou ter aí, ó... A média, ele colocou de 21 milissegundos. O que ainda está abaixo dos 30 que nós tínhamos visto na tabela anterior. Ainda é algo muito bom, né? Então, como eu tinha comentado ali, você pode colocar o menos 4 ou menos 6 ali para poder forçar, pingar em IPv4 ou pingar em IPv6. Às vezes, os tempos são um pouco diferentes. Por exemplo, o Google, ele está com 21 milissegundos a média em IPv6, né? Deixa eu colocar um ping menos 4 também para o Google. Aí a gente vê aí que os timers, a média ficou em 12 milissegundos, né? Quer dizer, deu valores um pouco diferentes. Deu menor ali, na verdade, para a V4 do que para a V6, provavelmente porque onde eu tenho o meu link de internet, alguém possa ter aí um CDN e aí já tem aí um Google mais próximo aí em V4 também para mim. Ok? Na verdade, existem vários parâmetros ali, né? Se você simplesmente digitar ping e enter aí no teu Windows, você vai ver que tem vários parâmetros para mudar o tamanho do pacote, mudar o IP de origem, enfim, tem várias outras opções que você pode explorar aí para pingar aí a partir da tua máquina local. Ok. Um outro teste que nós vamos fazer é no Cisco IOS, tá? Eu separei, criei um pequeno laboratório, né? Com uma rede local na rede 92681, chegando num servidor que é o 92682. A gente vai ver um pouquinho, algumas coisas diferentes aí no Cisco IOS, você pode usar para os testes. Na descrição do vídeo, eu coloco aí como você pode alocar aí do NetFinders Brasil, o serviço do Eve Cloud, né? O Network Labs, para você também poder fazer as suas experiências usando o IVNG. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui o laboratório. O que nós vamos fazer? Eu vou mostrar algumas coisas um pouco diferentes ali, né? Primeiro, né? Dentro do IOS, esses aqui são PCs, apesar do desenho PC, na verdade são roteadores que eu personalizei aqui para a gente poder utilizar aí como se fossem PCs mesmo, né? Vamos imaginar que eu queira aí fazer um teste de conectividade, eu não sei qual é o endereço das outras máquinas que estão na rede. Então o IOS me permite uma coisa interessante, eu posso dar um ping para a rede toda, para o 926810. se eu der um ping para a rede toda, olha, uma coisa interessante, eu tentei fazer isso no modo usuário, ele está dizendo que no modo usuário não dá, eu vou entrar no modo privilegiado do IOS, e aí colocar o mesmo, 1926810. E aí o que a gente nota? No modo privilegiado, ele vai fazer um ping direcionado para toda a rede. Em alguns sistemas operacionais você teria que pingar o Broadcast mesmo, né? Tipo 92681255, que seria a rede toda. Aqui ele está fazendo o teste de conectividade e mandando para todo mundo. Descobriu ali que existe uma máquina 1.2, o PC1 é 1.1, né? Ele descobriu 1.2, descobriu o gateway dele, que é 1.254. Daqui a pouquinho, provavelmente aí a máquina 1.3 também vai responder ao teste de conectividade, ou respondeu aí. Então aí nós temos, isso é uma forma no IOS de eu poder descobrir todas as demais máquinas que estão penduradas aí dentro da rede. Como eu falei para vocês, o ping varia de acordo com a implementação em cada sistema operacional. Em alguns sistemas operacionais, por exemplo, ele não para de pingar, ele fica fazendo o teste constantemente, várias mensagens eco-request. No Windows, a gente viu que ele só faz quatro pacotinhos de teste e para, né? Então isso varia de sistema operacional para sistema operacional. Deixa ele fazer a descoberta ali. Deixa eu pegar aqui uma outra máquina, por exemplo, o PC2. e o PC2 eu quero, por exemplo, chegar até a máquina, o servidor remoto, que é o 9216821. Então a ideia é que eu posso dar um ping para o 9216821. o que acontece? Olha só, então enquanto exclamação quer dizer que sucesso, pontinho, quer dizer que eu tive falha, eu não consegui receber, eu não consegui receber resposta, então dos cinco pacotes, nenhum deles voltou, então tem o zero por cento de aproveitamento ali. E pode ter acontecido, pode ser alguma coisa na máquina, pode ser alguma coisa na rede, no meio do caminho. Se eu pingar o gateway, que é a porta do roteador que está próximo do servidor lá, que é o 2254, sucesso total. Então isso me leva a crer que o problema está na máquina, propriamente dita, né? Então se eu, por exemplo, olhar aqui no computador, 2.254 é o gate e está respondendo, 2.1 é o servidor que não responde. Aí se eu der uma olhadinha aqui, por exemplo, no servidor, show e paint brief, eu vejo que a porta 2,1, a 0 barra 0, né? Que é o 926821, está down, está desabilitada. Então deixa eu simplesmente entrar na interface, dar um no shut e salvar isso. Provavelmente agora, no PC2, eu vou conseguir pingar o 2.1. sucesso total. Então, realmente tinha visto que eu tinha conectividade até o gateway da rede do servidor, no servidor não, e aí nós conseguimos resolver o problema. Vamos lá, vamos pegar mais um exemplo ali do iOS, pegar essa terceira máquina aqui, para chegar até o servidor. O que que acontece? Deixa eu entrar aqui. Bom, nós já vimos que o servidor agora está acessível, né? O PC2 conseguiu pingar até o 926821. Só que a gente tem um usuário aqui, na máquina 3, que ele está pingando o 926821, e ele está dizendo para nós que está unreachable, está inestimável, inalcançável. Na verdade, o roteador que está mais próximo dele aí, que é o gateway, está reclamando que o equipamento está inalcançável. Estranho isso, né? Porque nós tínhamos, nós tínhamos feito o teste na outra máquina, dá a impressão que o problema é dessa máquina. Ela alcança o gateway, né? Se eu olhar aqui, essa máquina consegue pingar o 9268126, nem o gateway propriamente dito, ela está conseguindo pingar, tá? E isso é estranho, né? Se a gente for olhar, por exemplo, no roteador, que está ligado diretamente aqui, show e paint brief. Ó, está up, up, um, dois, cinco, quatro, está ok. E o mais interessante, dessa máquina aqui, eu consigo pingar o 1.1, pingo de boa, o 1.2, pingo de boa, o 1.3, opa, então a gente está isolando, aparentemente o problema é no PC3 mesmo, né? Alguma coisa com relação a ele que ele não consegue responder para mim, tá? Então, o roteador consegue conversar com os dois PCs, com o terceiro não. o que a gente pode estar fazendo ali, né? Vamos ligar aqui um debug IP ICMP, já que o ping, na verdade, usa mensagens do protocolo ICBP, eco request e eco reply, vou tentar fazer o ping novamente, ver se a gente consegue coletar alguma evidência aí. Então, quando eu dou um ping para 192.168.21, olha só, ele está dando inalcançável, mas agora ele me dá uma mensagem dizendo assim, alcançabilidade administrativamente proibida, isso me faz pensar que eu tenho um filtro, eu tenho uma ACL, um filtro de pacotes que não deixa o roteador receber os pacotes do PC3. Então, se eu olhar aqui direto do primeiro roteador, deixa eu dar aqui um show IP int E0 barra 0, que é a porta aqui, inbound, ó, na entrada está setada uma ACL de número 1, tá? E o que que essa ACL 1 está fazendo ali, né? Show access list 1. Olha só, ela está, essa ACL está negando a máquina 1.3 e permitindo todo o resto. E tem vários matches aí, ela negou várias vezes a máquina 1.3 e permitiu todas as outras. Então, é esse filtro que está impedindo que eu chegue, que a máquina específica chegue. Então, nem sempre é problema de conectividade que eu tenho que acertar o host no final, né? No primeiro problema, realmente, o 2.1 estava fora do ar, a interface estava down. Aqui, ela está de pé, mas no meio do caminho tem um filtro que impede que o acesso seja feito. Teria que remover o filtro, por exemplo, né? Na porta E0 barra 0, no IP access group 1, inbound, né? Isso que está incompleto. E aí, pronto, resolvido o problema aí, tirei a ACL da interface, vamos ver se agora o PC3 O PC3 ainda está no roteador 1, eu tirei a CL, show e paint E0 barra 0, a gente vê aí que não tem filtro nem na entrada nem na saída aqui, então, os filtros foram removidos, teoricamente aqui, o nosso amigo teria que voltar a pingar. E aí, a pingar. 192-168-21 ele deveria ele guardou em cache ainda o problema ali, né? A série propriamente dito. Mas vamos ver aqui deixa eu dar um deixa eu verificar, bom, o gate ele está acessando? Não. Ele guardou ainda o problema do cache, esse é um probleminha aí do próprio emulador ali, né? Deixa eu ver se eu dar um stop e um start novamente ali. Mas a ideia é que como não há mais filtro, né? Ele conseguiria aí agora pingar 192-168-21 sem nenhum problema. Ainda está inalcançável, 92-168-1254, que é o gate aí, ele já está pingando normalmente. O 2254, que é a porta do router não está pingando. Aqui a gente ainda tem alguma série, algum outro problema nos demais roteadores. Então, por exemplo, do roteador 2, eu consigo eu consigo pingar 192-168-211, um, um, dois, um, três. showroom, vamos pegar a porta que está ligada, por exemplo, aqui, a saída dele aqui é 0-0 do roteador 2, né? showroom int é 0-0, Ah, tá, então, também existe uma CL aqui, ó, no roteador 2. Então, uma boa, uma boa dica é o seguinte, né? Eu posso ter filtros em qualquer parte do caminho, posso ter em qualquer, posso ter em qualquer uma das duas portas do R1 ou do R2 no sentido in ou no sentido out, né? Então, aqui, no caso do Roteador 2, eu vou ter que tirar também o filtro, né? Dentro da E0 barra 0, eu vou ter que tirar aqui com no IP access group 1 in, também vou tirar o filtro daqui, e aí, provavelmente, a partir do PC3, 2, devo conseguir pingar o 2, 1? Roteou, a gente pinga, funciona, tá? Então, tivemos um troubleshooting extra aí, que foi colocado aí no nosso cenário, ok, pessoal? Então, basicamente, foi isso, gostaria de agradecer aí a todos que ficaram aí até o final do vídeo, um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus, até a próxima.